E aí pessoal, tudo bem? Então hoje mais uma dica aqui pra vocês e depois de muita gente me pedir, hoje eu vou falar um pouquinho sobre óleo de copaíba e seus benefícios. E eu já vou pedindo que vocês deixem o like aqui pra me ajudar na divulgação do canal e se inscreva se você é novo por aqui, tá certo? A copaíba é uma planta medicinal também conhecida como copaína verdadeira, copaíba, bálsamo de copaíba ou capiví. Muito utilizada para aliviar inflamações, problemas de pele, feridas e machucados abertos. O seu nome científico é Copaífera Longsdorf e pode ser encontrada em farmácias ou lojas de produtos naturais sob forma de cremes, loções, xampus, pomadas e sabonetes. As propriedades da copaíba incluem a ação anti-inflamatória, antisséptica, antifúngica, hipotensora, diurética, antimicrobiana, relaxante muscular, cicatrizante, desinfetante, antibacteriana, expectorante, anticancerígena, antitumoral, adstringente, antibiótica, emoliente, energizante, cicatrizante do couro cabeludo, estimulante, laxante e tônica. A copaíba serve para tratar problemas de pele como pés de atleta, feridas, erupções, dermatite, pano branco, eczema e câncer, além de ajudar a tratar problemas como úlceras no estômago, caspa, tosse, catarro no peito, bronquite, resfriados, gripe, leucorreia, cistite, gonorreia, diarreia, hemorroidas, frieira, artrite, herpes, sífilis, micose, garganta inflamada, acne, gase e urticária. Num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é o tratamento de gonorreia com remédio caseiro, tá certo? Para alguns tipos de tratamento com a copaíba, você deve primeiro procurar um médico naturalista. Porém, a copaíba é principalmente utilizada na forma de óleo para tratar problemas de pele ou artrite. Esses aqui eu vou passar para vocês essas duas receitinhas. Então, a copaíba para problemas de pele, colocar uma pequena quantidade de óleo de copaíba sobre a área da pele afetada pelo menos três vezes ao dia. E a copaíba para artrite, adicionar uma pequena quantidade de óleo em uma panela e deixar amornar, depois aplique sobre a área afetada até duas vezes por dia. Os efeitos colaterais da copaíba são a diarreia, vômito e erupções na pele. E a copaíba está contraindicada para mulheres grávidas ou em fase de lactação. Então, se vocês gostaram, peço novamente que deixem o like e se inscrevam no canal. Um abraço pessoal, até a próxima!